A estrutura do curso é maravilhosa, o espaço adequado, todo o recurso audiovisual, tudo isso tem facilitado muito o aprendizado e os instrutores também, as pessoas, a equipe de apoio, tudo isso tem dado uma possibilidade maior de aprendizado no meu ponto de vista. A metodologia é muito clara, é aplicável, a gente tem possibilidade de não só ouvir, mas também testá-la, então isso é muito bom porque a gente já sai daqui sabendo que é possível aplicar com os nossos clientes. Antes de eu começar a fazer o curso na Slack, eu conheci outras instituições e da Slack eu pude ver a seriedade, o comprometimento que ela tem com seus clientes e o quanto que realmente são verdadeiros, eles realmente entregam para a gente o que eles vendem. Como eu falei anteriormente, tem toda uma equipe de apoio desde a hora da venda do produto, do curso, e aqui na estrutura onde está sendo administrado o curso, a equipe está sendo muito boa, muito solícita e muito atenciosa. São tantas coisas valiosas que eu estou levando, o relacionamento, toda essa rede de relacionamento que a gente está criando, tantas ferramentas, tantas experiências e, sobretudo, a maior possibilidade que eu vou ter na minha vida de poder pôr em prática os meus objetivos, que é atender, ser coach enquanto profissional. Obrigado.